Se você ouviu esse disco, você acha que esse trabalho todo é sobre sexo, você precisa de tratamento urgente, velho. Ah, assim, procura um profissional, esse álbum é sobre feridas, esse álbum é sobre religião, esse álbum é sobre muita coisa, mas sexo não é uma delas, tá ligado? Apenas isso. Do que você tem medo? Parecia corajoso. Minha vida tá chata, quero enriquecer. Não foi pro Luciano do BBB, mas acho que como uma pessoa negra, ele talvez compartilhe esse mesmo sentimento que eu. De fato, o Jay-Z pra mim é o supra-sumo da excelência negra no quesito de ascensão social e financeira, e mantendo suas raízes, mantendo sua postura. Ser famoso é muito diferente de ser rico, né? Tem muita gente famosa que não é rica e muita gente rica que não é famosa. Tanto a fama quanto a riqueza é uma faca de lesbumes muito perigosa, assim. Se você não tá realmente preparado, sua vida vira uma loucura, sua mente pode cair em várias armadilhas. E eu acho que isso poucas pessoas entendem, tá ligado? Muita gente acha que ascendendo financeiramente, problemas raciais vão simplesmente cair ou magicamente sumir, e não é o fato, tá ligado? Às vezes só fica muito mais complicado, a gente fala assim, porra, tô melhor que esse cara financeiramente falando, minha vida tá ótima, mas mesmo assim ele ainda se sente no direito de me olhar como superior, tá ligado? Ou me destratar, porque ele simplesmente foi criado pra achar que ele é superior a mim, não importa qual é a minha condição. Escutar Baguixu do Guiz é tipo dar murro na parede pra usar muito ou chorar pra caralho. Uma boa definição, ok. A intensidade tá ali, ó. Alguém vem fuma um comigo ouvindo um novo álbum no Baguixu. Foi um processo terapêutico pra mim criar esse disco de diversas questões, diversos enfrentamentos, de ter que desenterrar mesmo, tá ligado? Coisas que eu enterrei durante a minha vida toda e encarar elas de frente. E eu acho que quando eu faço isso, faz outras pessoas se identificarem, fazer pessoas que não estão acostumadas a parar e olhar pra dentro de si e se perguntar sobre si, sobre estar bem, sobre como ela tem lidado com afeto. Não querendo fazer as pessoas ficarem tristes ou nada do tipo, mas só resolver seus próprios problemas, seus próprios traumas. Legal que meu primo de 14 anos está aprendendo sobre racismo pelo Baguixu do Poço, mas tenho que apresentar o Rujonga para ele. Foda, muito importante. Espero que você não só apresente o Rujonga, mas apresente vários outros artistas que levantam esse tipo de pau. Eu acho que o entendimento que esse é um problema do mundo, não um problema seu, é algo importante. É um problema que te afeta, mas não é um problema seu. Esse debate sobre racismo no Brasil sempre me lembra um trecho da música do Baguixu, que eu arrepio sempre que ouço. Em que ele fala, eu botaria um filho nosso nesse mundo se os pretos não sofressem tanto. É uma grande questão para mim. Eu tenho muita vontade de ser pai, eu sou cara muito família. Mas eu tenho muito medo, de fato, de como instruir meu filho a lidar com o racismo. Meu filho é um filho a lidar com o racismo. E como eu conseguiria proteger ele de um mundo onde ele vai nascer, vai ser bem cuidado, vai ser amado e mesmo assim vai ser destratado toda vez que pisar fora. Eu não sei nem se eu tenho cabeça para lidar com isso. Eu não consigo imaginar o que eu faria se alguém machucasse meu filho de alguma forma ou maltratasse meu filho de alguma forma quando me maltrataram a minha vida toda. A coisa que eu sempre penso quando eu passo por qualquer situação de racismo é vai ficar firme. Você não pode abaixar a cabeça ou se deixar abalar. Não ser um cara que aceita qualquer coisa, tá ligado? Eu não vou deixar você me agredir ou me ferir de graça. Isso é um fato. Só que isso é cansativo, tá ligado? Isso é doloroso. Isso enche o saco. Eu não quero que um filho meu passe por esse cansaço ou passe por essas louras. Eu vou agindo e saindo do podcast 80 anos mais velho, depois de ter que explicar o que é racismo e por que não passar pano para racista e para ir em 2020. Enquanto uma pessoa se predispor a me ouvir, por mais que ela não queira me entender, eu vou tentar explicar, tá ligado? Ela não me gritando, ela não tentando me agredir, a gente vai trocar a ideia. E eu vou me esforçar para tentar mudar a ideia dela de alguma forma. Quando a gente está num programa de comunicação, eu acho muito importante a gente tentar comunicar, já que não é só para aquela pessoa racista que a gente está falando. A gente está falando para várias outras pessoas também que dividem a mesma opinião. Gostar da cultura não te faz preto. Você ter dinheiro não te torna branco. Streetwear é tecido africano. Porra, quem vocês acham que estão enganando? Eu gosto muito disso, velho. Eu acho um pouco estranho, tá ligado? O maluco bota um boné, mete um skater, começa a fumar maconha. Começou a andar na rua ontem, tipo, aprendeu a andar sozinho nos pais ontem. Aí começou a ouvir rap e está tipo, As pessoas são foda, eu sou brabão. Às vezes você é só um playboy que usa a roupa de marca e gosta de ouvir rap, irmão. Não se sinta mal por isso. Acontece também. Esse dia está tão chato que eu vou chamar de bagulho do blues. É isso. Apenas. Tudo bem, irmão. Eu lido de boa, já foi uma grande questão pra mim. Eu acho que existe uma diferença muito grande em criticar o trabalho de uma pessoa pra você criticar a pessoa ou inventar coisas sobre a pessoa, tá ligado? Agora, crítica construtiva, uma pessoa que está dando um papo mesmo sobre o trampo e tudo mais, e é sobre o trampo, é gosto, tá ligado? Ela me acha bonito quando eu me acho feio Me sinto em casa com a mão no seu ser No novo álbum do bagulho do blues, eu descobri que necessito ser amado. Então, uma multidão, irmão. Não só ser amado, mas amado também. Saber demonstrar amor pras pessoas. Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi que a gente mais precisa, na real. Tem a quebra do costume de guardar pra gente, tá ligado? Jogar pra fora mesmo. Expressar, mostrar. Mas é muito difícil quando você não tem referencial afetivo, irmão. E é isso, eu acho que é importante a gente criar referenciais afetivos nos nossos ciclos, pra gente conseguir quebrar esse padrão. Realmente, essa ideia de pretos no topo, ou qualquer outra coisa no topo, tomou conta do rap, né? É triste. Todo respeito, cara do maluco. Guilherme, triste esse comentário, irmão. Muito achei na sua vida, na sua caminhada. Queixo ilumina seus caminhos e você se encontra como um indivíduo positivo mais pra frente. Talvez você ainda não tenha entendido o quão forte e expressivo isso é, e quanta esperança esse discurso distribui pras pessoas. É sobre isso. Cada um tem seu tempo, fica em paz também. É sobre isso. O novo álbum do Baixo do Blues está me fazendo ter pensamentos nocivos à minha saúde mental, que passei dois anos fortificando. Essa foi uma das minhas grandes preocupações quando eu estava fazendo o disco, porque é um tema muito delicado e toca em um lugar muito sensível nas pessoas. O conselho que eu posso te dar é que se te tocou e te abriu nesse nível, significa que você ainda não conseguiu fortificar o suficiente. Você precisa entender mais sobre, discutir mais sobre na sua terapia ou em qualquer lugar de conforto que você encontra ou que você tem e resolver. Eu acho que existe esse processo de desenterrar, enfrentar, bater de frente, saber de onde vem pra poder solucionar. Você faz terapia? Aham. Tenho e tive muito problema com a depressão, né? E foi um processo muito duro pra mim aceitar que eu estava em estado depressivo, que eu tinha de fato um problema, que era um problema real na minha vida. Eu acabei tendo que procurar. Não foi a escolha inteligente de, meu Deus, nossa, eu vou fazer isso ou bem pensada. Eu simplesmente estava no fundo do poço e se eu não fizesse isso, ia acabar comigo, tá ligado? Tô triste porque os rap e os rock que eu ouço é tudo homem. Me recomenda rap e rock de mulher, gente. Cara, faz um tempo que eu não escuto rock, então no rock eu vou ficar bebendo um pouco. Mas, pô, tem várias minhas fodas na cena, tá ligado? Tem a Cronista do Morro, lá de Salvador, tem a Gabs, tem a Muzi Maia, tem a Taxi Tracy, tem a Nino do Porte, tem a Flora. Querido diário, estou revoltado com casos de intolerância religiosa contra a Bacastino Luiz. Mas mais confortável é lembrar que ele treina-vota que já agiu com o criminoso racista que levou a pior. Eu vou dar um conselho muito sério pra todas essas pessoas que não tentem, tá ligado? Não banquem o babaca, não queiram ser agressores, não queiram ser pessoas violentas com pessoas que você não conhece. Pode dar muito ruim, como deu pra esse maluco. Não se deixe abater, não abaixe a cabeça, não escute o que você tem que escutar. Não deixe de trocarem, não deixe de desrespeitarem, tá ligado? O Candomblé, esse é a minha vida, de fato. É a minha entrega, meu corpo, minha alma, minha música. Eu devo tudo à minha religião. Minha religião é a minha vida, sem dúvida nenhuma. Foram 25 anos que eu me acho lindo. Sempre tive o mesmo rosto, a moda aqui mudou de gosto. E agora querem que eu entenda que é um afeto repentino. Eu só tô tentando achar o que chama que roubaram de mim. O Bacoschum, eu te amo. Muito obrigado, também te amo. Eu acho muito lindo quando a gente consegue tocar outras pessoas com sentimento próprio. E aí eu acho muito massa que ao mesmo tempo que a galera que vivenciou isso fica Meu Deus do céu, isso é tão forte, isso é tão especial. Gente que não entendeu fica tipo, nossa, o Bacoschum escreve tão mal. E a gente fala assim, calma, garoto. Talvez só não seja pra você, o Bacoschum do Blues é um homem preto revolucionário. O homem pegou toda a merda da cabeça dele e do mundo e transformou em arte. E falando dos sentimentos dele. Meu Deus. Eu me sinto muito honrado de ser entendido. Eu acho que a coisa mais bonita desse disco foi que eu acho que eu consegui encontrar os meus. Meus traumas não são só meus. E poder dividir isso com vocês me dá força. Esse é um processo do Blues. Expulsa a fragilidade. Expulsa os seus medos. Durante o processo eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu sinto que eu preciso fazer isso, senão eu vou ficar louco. Eu não posso vestir um personagem e fingir que eu sou um super-herói. Tô pronto pra tudo. Porque eu não tô, tá ligado? Eu sobrevivo. Eu vivo com as condições que o mundo impõe pra mim me preocupando em dar resposta pra ele não me esmagar. Eu sinto tanta raiva aqui, mas parece errado. Eu sempre fui uma criança muito amorosa, tá ligado? Quando eu comecei a andar sozinho na rua ali, com meus seis, sete anos, eu comecei a ver os olhares que as pessoas davam pra mim. E esses olhares me cortaram muito, tá ligado? Me moldaram muito. E com o tempo eu só reagi, só aprendi a reagir. Só que eu aprendi a reagir de uma forma que, tipo assim, não dava motivo pras pessoas me chamarem de violento, tá ligado? E eu comecei a me culpabilizar por isso. Eu realmente vesti esse personagem, eu realmente achei que eu era isso. Chega um momento que você é um espelho, irmão. Deixa de crescer um muro em cima, na frente, assim, de você, de uma barreira pra te defender das paradas. E aí você só vê no espelho. Você repela aquilo tudo. Irmão, foi maior desconstrução. Maior desconstrução mesmo pra eu conseguir chegar onde eu tô agora, tá ligado? Nesse lugar de poder me abrir, de poder entender que eu não sou isso. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja, tá ligado? E é isso. Quando você tá nesse processo, amar parece ser errado mesmo. Você não parece merecedor de amor. Se você acreditar no que aquelas pessoas tão dizendo, se você acreditar que você é só um instrumento de ódio, como é que você vai acreditar que amar é certo? Como é que você vai acreditar que você é merecedor de ouvir um te amo ou dizer um te amo, tá ligado? O amor conto de fadas que não é a minha realidade, tá ligado?